Entre todos os campos da ciência, a psicologia talvez seja o mais misterioso para o público leigo e o mais suscetível a mal entendidos. Embora seu jargão e seus conceitos estejam impregnados na cultura cotidiana, a maioria das pessoas tem apenas uma vaga ideia do que se trata e do que realmente fazem os psicólogos. Para alguns, a psicologia evoca imagens de sujeitos em jalecos brancos trabalhando numa instituição para doentes mentais ou fazendo experiências com ratinhos de laboratório. Outros talvez imaginem um psicanalista com algum sotaque da Europa Central analisando um paciente deitado num divã ou se levarmos a sérios roteiros de cinema planejando algum tipo de controle mental. Embora sejam estereótipos exagerados, existe neles alguma verdade. Talvez o responsável por essa confusão sobre o que a psicologia abrange seja o grande espectro de assuntos sobre os quais ela se debruça e a surpreendente quantidade de termos iniciados pelo prefixo psi. Os próprios psicólogos não conseguem chegar a um acordo sobre a melhor definição para a palavra. Psicologia vem do grego antigo. União de psique, isto é, alma ou mente, com logia, estudo ou relato. E isso, senhores, resume a ampla abrangência da área. Hoje, porém, a palavra refere-se com mais precisão à ciência da mente e do comportamento. A psicologia também pode ser compreendida como uma ponte entre a filosofia e a fisiologia. Enquanto a fisiologia descreve e explica a conformação física do cérebro e do sistema nervoso, a psicologia examina os processos mentais que nele acontecem e como se manifestam no nosso pensamento, discurso e comportamento. Enquanto a filosofia se preocupa com os raciocínios e as ideias, a psicologia se interessa em como eles nos ocorrem e o que nos dizem sobre o funcionamento da mente. Todas as ciências evoluíram a partir da filosofia, aplicando-se métodos científicos a questões filosóficas. Mas a natureza intangível de coisas como consciência, percepção e memória, tornou mais lento o processo de transição da psicologia de especulação filosófica para a prática científica. Em algumas universidades, sobretudo nos Estados Unidos, departamentos de psicologia nasceram como divisões do departamento de filosofia. Enquanto em outras instituições, especialmente nas alemãs, faziam parte das faculdades de ciência. Foi apenas no fim do século XIX que a psicologia se consolidou como uma disciplina científica absolutamente independente. A fundação do primeiro laboratório mundial de psicologia experimental em 1879, por Wilhelm Wendt, na Universidade de Leipzig, marca o reconhecimento da psicologia como uma disciplina científica, desbravando novos territórios em áreas de pesquisas inexploradas anteriormente. Ao longo do século XX, a psicologia floresceu. Seus principais ramos, bem como suas correntes, evoluíram. Como ocorre com todas as ciências, a história da psicologia é construída por teorias e descobertas de gerações sucessivas e muitas teorias antigas permanecem relevantes para profissionais contemporâneos. Algumas áreas de pesquisa têm sido objeto de estudo da psicologia desde os seus primórdios e sofreram as mais diversas interpretações por parte das diferentes escolas de pensamento, ao passo que outras foram ora ignoradas, ora favorecidas e mesmo assim influenciaram de modo significativo os pensamentos que as sucederam, chegando mesmo, em algumas ocasiões, a abrir caminho para a exploração de conceitos totalmente originais. A maneira mais simples de iniciar a abordagem do vasto espectro da psicologia é conhecer as suas principais correntes de forma mais ou menos cronológica, como faremos nessa série. Começando por suas raízes no pensamento filosófico, passando pelo behaviorismo, pela psicoterapia e pelo estudo da psicologia cognitiva, social e do desenvolvimento e chegando por fim à psicologia da diferença. Desde seus primeiros passos, a psicologia foi vista de forma diferente por pessoas diferentes. Nos Estados Unidos, teve raízes na filosofia, portanto a abordagem era especulativa e teórica e envolvia conceitos como consciência e o eu. Na Europa, a base foi científica, logo, a ênfase foi na observação de processos mentais, tais como a percepção sensorial e a memória, em condições laboratoriais controladas. No entanto, mesmo a pesquisa dos profissionais mais alinhados ao pensamento científico era limitada pela natureza introspectiva dos seus métodos. Herman e Bingles e outros pioneiros tornaram-se objeto das suas próprias investigações, restringindo dessa maneira a variedade de tópicos para aqueles que podiam ser observados neles mesmos. Embora esses psicólogos tenham utilizado métodos científicos e construído os alicerces da nova ciência, muitos dos seus colegas da geração seguinte consideraram seus processos subjetivos demais e buscaram a metodologia mais objetiva. Na década de 1890, o fisiologista russo Ivan Pavlov conduziu uma série de experimentos com resultados decisivos para o desenvolvimento da psicologia tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Pavlov provou que animais podiam ser condicionados a reagir a um estímulo e essa ideia evoluiu para um movimento chamado behaviorismo. Os behavioristas acreditavam ser impossível estudar os processos mentais com objetividade, mas não viam muita dificuldade em medir o comportamento, isto é, a manifestação desses processos. Começaram a fazer experiências que podiam ser realizadas em condições controladas, primeiro com animais, para compreender aspectos gerais da psicologia humana, e depois com seres humanos. Os estudos dos behavioristas concentravam-se quase que exclusivamente no modo como o comportamento é moldado pela interação com o ambiente e essa teoria de estímulo e resposta, se popularizou com o trabalho de John Watson. Novas teorias de aprendizagem começaram a pipocar na Europa e nos Estados Unidos, atraindo a atenção do público leigo. Entretanto, enquanto o behaviorismo nascia nos Estados Unidos, em Viena, um jovem neurologista começava a desenvolver uma teoria da mente que alteraria por completo o curso do pensamento contemporâneo e imporiam a abordagem muito, mas muito diferente. Baseada na observação e no histórico dos pacientes, em vez de experiências em laboratório, a teoria psicanalítica de Sigmund Freud marcou o retorno ao estudo da experiência subjetiva. Freud estava interessado em memórias, no desenvolvimento da infância e nas relações interpessoais, e destacava a influência do inconsciente para determinar o comportamento. Recebidas na época com choque, as suas ideias foram rápida e largamente adotadas, e o conceito de cura pela fala continuou presente em várias formas atuais de psicoterapia. Em meados do século XX, tanto o behaviorismo quanto a psicanálise caíram em desuso com o retorno do estudo científico dos processos da mente. E isso marcou o início da psicologia cognitiva, um movimento com raízes na abordagem holística dos psicólogos adeptos da Gestalt, os quais se interessavam muito pelo estudo da percepção. O trabalho desses psicólogos emergiu nos Estados Unidos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. No final da década de 1950, a psicologia cognitiva se tornou a corrente predominante. O rápido crescimento das áreas de comunicação e ciência da computação proporcionava aos psicólogos analogias úteis. O modelo de processamento de informações serviu à construção de teorias em áreas como a atenção, a percepção, a motivação, a memória, o esquecimento, a linguagem, a aquisição da linguagem, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Até mesmo a psicoterapia, que a partir da cura pela fala original ramificara-se em diversas formas, foi influenciada pela abordagem cognitiva. As terapias cognitiva e cognitivo-comportamental surgiram como alternativas à psicanálise e levaram a movimentos como a psicologia humanista, com ênfase nas qualidades singulares da vida humana. Esses terapeutas mudaram seu foco de atenção. Em vez de curar pessoas doentes, se preocupavam em orientar pessoas saudáveis a terem vidas mais repletas de significado. Apesar de, em sua fase inicial, a psicologia ter se concentrado mais na mente e no comportamento dos indivíduos, ela começou a se interessar cada vez mais em observar a forma como interagimos com o ambiente e com as outras pessoas. E surgiu daí a psicologia social. Tanto quanto a abordagem cognitiva, o novo campo deveu muito aos pesquisadores da Gestalt, em especial Kurt Lewin, que fugiu da Alemanha nazista para os Estados Unidos durante a década de 1930. A psicologia social ganhou fôlego na segunda metade do século XX ao revelar fatos curiosos sobre nossas atitudes e os nossos preconceitos, nossa tendência a obedecer e se adequar, e nossas justificativas para ter comportamentos agressivos ou altruístas. Tudo isso são fatos de crescente relevância para o mundo moderno, organizado em espaços urbanos e contando com sistemas de comunicação cada vez mais eficazes. Sentia-se a influência permanente de Freud, sobretudo no campo da psicologia do desenvolvimento. Inicialmente preocupados apenas com o desenvolvimento da criança, os estudos da área se expandiram e incluíram as mudanças ao longo da vida, da infância à velhice. Pesquisadores mapearam métodos de aprendizagem social, cultural e moral, e os processos pelos quais formamos laços com os outros. A contribuição da psicologia do desenvolvimento para áreas de educação e capacitação tem sido significativa e, de maneira menos óbvia, influenciou também os pensamentos sobre a relação entre o desenvolvimento infantil e as atitudes em relação à raça e ao gênero. Quase todas as correntes da psicologia abordaram a questão da singularidade humana, mas no final do século XX essa área de estudo foi reconhecida como a disciplina independente, com o nome de psicologia da diferença. Ao mesmo tempo que tentam identificar e medir traços de personalidade e os múltiplos fatores que compõem a inteligência, os psicólogos dessa crescente especialidade lançam um olhar sobre as definições e as medidas de normalidade e anormalidade e questionam até que ponto as nossas diferenças individuais são produtos do ambiente ou resultado de genética. As numerosas linhas da psicologia em vigor abarcam todo o espectro da vida mental e do comportamento humano e animal. O alcance da psicologia se expandiu e se sobrepôs a muitas outras disciplinas. Entre elas a medicina, a fisiologia, a neurociência, a ciência da computação, a educação, a sociologia, a antropologia e até mesmo a política, a economia e o direito. Talvez se tenha tornado a mais abrangente das ciências. A psicologia continua a influenciar e ser influenciada por outras ciências, especialmente nas áreas de neurociência e genética. Em particular, continua atual o debate originado pelas ideias de Francis Galton na década de 1870 sobre a questão da natureza versus criação. Recentemente, a psicologia evolutiva tem contribuído para o debate ao encarar traços psicológicos como fenômenos inatos e biológicos, sujeitos à lei da genética e de seleção natural. A psicologia é uma matéria muito abrangente, cujas descobertas interessam a todos nós. Sob qualquer um dos seus prismas, serve de base a muitas decisões de governos, empresas, indústrias, publicidade e mídias de massa. Ela nos afeta como grupo e como indivíduo, contribuindo na mesma medida para o debate público sobre o funcionamento e as possibilidades de organização das sociedades quanto para o diagnóstico e tratamento de distúrbios mentais. As ideias e teorias dos psicólogos integraram-se de tal forma à cultura popular contemporânea que muitas descobertas sobre processos mentais e comportamentais são consideradas senso comum. Ainda que várias teorias da psicologia confirmem nossas suposições instintivas, muitas as contrariam. Não tem sido raro psicólogos chocarem e escandalizarem o público com descobertas que abalam crenças convencionais, há muito tempo já estabelecidas. Em sua breve história, a psicologia nos presenteou com ideias que alteraram o nosso modo de pensar, além de nos ajudar a compreender melhor nós mesmos, os outros e o mundo em que vivemos. Questionou hábitos profundamente arraigados, trouxe à tona verdades inconvenientes, proporcionou-nos insights surpreendentes e soluções para questões complexas. Sua popularidade crescente como curso universitário é um sinal não apenas de sua relevância no mundo moderno, mas também do prazer e do estímulo que se pode obter ao explorar a riqueza e a diversidade de uma área que observa o misterioso mundo da mente humana. Muitos temas examinados pela psicologia moderna já eram objeto de debate da filosofia bem antes do desenvolvimento daquilo que hoje entendemos por ciência. Os primeiros filósofos da Grécia Antiga já procuravam respostas sobre o mundo que nos rodeia, sobre o nosso modo de pensar e de agir. Desde então, não cessou o debate sobre questões como consciência e ser, mente e corpo, conhecimento e percepção, como estruturar a sociedade e viver bem. Os diversos campos da ciência evoluíram da filosofia e, a partir do século XVI, tomaram impulso até culminar na revolução científica que ocorreu na era da razão, ou no iluminismo, se preferir, no século XVIII. Embora os avanços do conhecimento científico já tivessem respostas para muitas perguntas sobre este mundo, ainda não eram capazes de explicar o funcionamento da mente. A ciência e a tecnologia, no entanto, já providenciavam modelos para que começássemos a formular as questões certas e a testar teorias com base na coleta de dados relevantes. O filósofo e matemático René Descartes, uma das principais figuras da revolução científica do século XVII, traçou uma distinção entre corpo e mente que se tornaria essencial para o desenvolvimento da psicologia. Descartes afirmava que todos os seres humanos tinham uma existência dual, um corpo que funciona como uma máquina e uma mente pensante e imaterial, ou alma, se preferir. Pensadores da psicologia que os sucederam, entre eles Johann Friedrich Herbert, ampliaram a analogia com a máquina para incluir também o cérebro e passaram a descrever os processos mentais como um cérebro-máquina trabalhando. A questão do grau de separação entre o corpo e a mente se tornou um tema de debate. Cientistas se perguntavam até que ponto a mente é formada por fatores físicos e o quanto é moldada pelo ambiente. O debate natureza versus criação, turbinado pela teoria evolucionista do naturalista britânico Charles Darwin e adotado por Francis Gelton, pôs em foco conceitos como livre-arbítrio, personalidade, desenvolvimento e aprendizagem. Eram áreas que ainda não haviam sido estudadas a fundo pela filosofia e estavam, então, prontas para serem examinadas pelo método científico. Enquanto isso, com a descoberta da hipnose, a natureza misteriosa da mente se popularizava, levando cientistas sérios a considerar que a vida mental poderia conter mais elementos do que o pensamento consciente. Esses cientistas começaram a analisar a natureza do inconsciente e a sua influência sobre o nosso raciocínio e o nosso comportamento. É sobre esse pano de fundo que nasceu a psicologia como ciência moderna. Em 1879, Wilhelm Wendt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Ao mesmo tempo, começaram a surgir departamentos de psicologia em outras universidades da Europa e dos Estados Unidos. Tal como o pensamento filosófico herdou certas características regionais, a psicologia se desenvolveu de maneiras distintas em cada localidade. Na Alemanha, psicólogos como Wendt, Herman e Bingos e Emil Kraepelin adotaram abordagem estritamente científica para esse assunto. Enquanto nos Estados Unidos, William James e os seus discípulos de Harvard tomaram um caminho muito mais teórico e filosófico. Em paralelo com essas escolas, havia uma importante corrente de pensamento crescendo em Paris, com base nos trabalhos do neurologista Jean-Martin Charcot, que fazia uso da hipnose em pacientes histéricas. O fato atraiu psicólogos como Pierre Janet, cujas ideias a respeito do inconsciente anteciparam a teoria psicanalítica freudiana. As últimas duas décadas do século XIX presenciaram o rápido crescimento da nova ciência da psicologia e o estabelecimento de uma metodologia científica para o estudo da mente muito semelhante à praticada pela fisiologia e disciplinas correlatas para estudar o corpo. Pela primeira vez, um método científico era aplicado a questões como percepção, consciência, memória, aprendizagem e inteligência, e as suas práticas de observação e experimentação produziram um novo acervo de teorias. Embora essas ideias tenham nascido muitas vezes do estudo introspectivo da mente por parte do pesquisador ou de relatos extremamente subjetivos por parte das pessoas estudadas, firmaram-se as bases para que a geração seguinte de psicólogos pudesse, na virada do século, desenvolver um estudo realmente objetivo da mente e do comportamento e, acima de tudo, aplicar suas novas teorias no tratamento de distúrbios mentais. Se liga nessa teoria. Todas as coisas são combinações de quatro elementos básicos, terra, ar, fogo e água. As características desses elementos podem ser encontradas em quatro humores ou fluidos correspondentes, os quais afetam as funções corporais. Esses humores também afetam nossas emoções e o nosso comportamento, os nossos temperamentos. Problemas de temperamento são causados por um desequilíbrio dos nossos humores ou fluidos. Portanto, restaurando o equilíbrio dos humores, o médico pode curar nossos problemas emocionais e comportamentais. O filósofo e médico romano Claudio Galeno estabeleceu um conceito de tipos de personalidade com base na teoria do humorismo dos antigos gregos, a qual procurava explicar o funcionamento do corpo humano. As raízes do humorismo remontam a Empédocles. O filósofo grego propôs que as características dos quatro elementos básicos, terra, fria e seca, ar, quente e úmido, fogo, quente e seco e água, fria e úmida, poderiam explicar a existência de todas as substâncias. Hipócrates, o pai da medicina, desenvolveu um modelo médico baseado nesses elementos básicos e atribuiu suas características a quatro fluidos do corpo. Tais fluidos eram chamados de humores, do latim humor, fluido corporal. Duzentos anos mais tarde, Galeno expandiu a teoria do humorismo para uma teoria da personalidade. Para ele havia uma relação direta entre os níveis dos humores no corpo e as inclinações emocionais e comportamentais, ou, como ele chamava, temperamentos. Os quatro temperamentos de Galeno, Sanguíneo, Fleumático, Colérico e Melancólico estão relacionados ao equilíbrio dos humores no corpo. O melancólico é triste, medroso, deprimido, poético e artístico. O fleumático é lento, quieto, tímido, racional e coerente. O colérico é impetuoso, energético e apaixonado. E o sanguíneo é afetuoso, alegre, otimista e confiante. O equilíbrio dos humores determina os tipos de personalidade e também a tendência a sofrer de certas doenças. Se algum dos humores se desenvolve demais, o tipo correspondente de personalidade passa a dominar. Uma pessoa sanguínea tem muito sangue e é afetuosa, alegre, otimista e confiante, mas também pode ser egoísta. Alguém fleumático, isto é, que sofre de excesso de fleuma, é quieto, gentil, tranquilo, racional e coerente, mas também pode ser lento e tímido. A personalidade colérica é irritadiça e sofre de excesso de bilha amarela. Por fim, o melancólico, que sofre de um excesso de bile negra e é reconhecido por suas inclinações poéticas e artísticas, frequentemente acompanhadas por tristeza e medo. Segundo Galeno, algumas pessoas nascem predispostas a determinados temperamentos. No entanto, uma vez que os problemas temperamentais são causados pela falta de equilíbrio entre os humores, essas pessoas poderiam ser curadas com dietas e exercícios. Mas, em casos extremos, a cura poderia incluir purgações e sangrias. Por exemplo, uma pessoa que agisse de modo egoísta seria demasiadamente sanguínea e teria muito sangue. Isso poderia ser remediado reduzindo a ingestão de carne ou realizando-se pequenos cortes nas veias para a liberação de sangue. As doutrinas de Galeno dominaram a medicina até o Renascimento, quando foram ofuscadas pelo advento de novas pesquisas. Em 1543, Andréa Vesalius, que exercia a medicina na Itália, encontrou mais de 200 erros nas descrições anatômicas de Galeno. Mas, apesar das suas teorias médicas terem sido desacreditadas, Galeno ainda influenciou psicólogos do século XX. Em 1947, Heinz Eysenck concluiu que o temperamento tinha bases biológicas e observou que os dois traços de personalidade identificados por ele, neuroticismo e extroversão, ecoavam os antigos temperamentos de Galeno. Embora o humorismo não faça mais parte da psicologia, a teoria de Galeno de que muitas doenças físicas e mentais estão conectadas serve de base para várias terapias modernas. A mente e o corpo são separados. A mente, ou alma, é imaterial, mas está localizada na glândula pineal do cérebro. O corpo é uma máquina mecânica e material. A mente pode controlar o corpo físico, estimulando os espíritos animais a fluir pelo sistema nervoso. A ideia de que mente e corpo são entidades distintas e separadas remonta a Platão e aos antigos gregos. Mas foi o filósofo René Descartes, do século XVII, o primeiro a descrever em detalhes a relação entre corpo e alma. Em 1633, Descartes escreveu seu primeiro trabalho filosófico, no qual apresenta o dualismo entre a mente e o corpo. A mente imaterial, ou alma, afirma ele, faz o seu trabalho de pensar instalada na glândula pineal do cérebro, enquanto o corpo é uma máquina operada por espíritos animais ou fluidos. Tais fluidos percorrem o sistema nervoso provocando os movimentos do corpo. Essa ideia havia sido popularizada por Galeno no século II, que a vinculou à sua teoria dos humores. Mas Descartes foi o primeiro a descrevê-la em detalhes e a enfatizar a separação entre o corpo e a mente. Em carta ao filósofo francês Marine Mersenne, Descartes explicou que a glândula pineal é a sede do pensamento e, portanto, deveria ser a morada da alma. Até porque não se pode separá-los. Ele dizia que isso era importante porque, do contrário, a alma não estaria conectada a nenhuma parte sólida do corpo, mas apenas aos espíritos psíquicos. Descartes imaginava mente e corpo interagindo por meio da percepção dos espíritos animais que supostamente fluíam pelo corpo. A mente, ou alma, residente na glândula pineal no fundo do cérebro, era por vezes capaz de perceber o movimento desses espíritos, fato que provocava uma sensação de consciência. Dessa forma, o corpo podia, sim, afetar a mente. A mente podia afetar o corpo da mesma maneira, estimulando um fluxo maior de espíritos animais para uma região específica do corpo e, assim, provocando uma ação. Descartes fez uma ilustração da glândula pineal, um órgão único do cérebro localizado em uma posição ideal para unir em uma única impressão aquilo que se vê e ouve pelos dois olhos e os dois ouvidos. Inspirado nos jardins simétricos de Versalhes, com seus sistemas hidráulicos levando água para os jardins e suas fontes elaboradas, Descartes dizia que os espíritos do corpo comandavam os nervos e os músculos, assim como a força da água. E, desta forma, provocava um movimento em todas as partes que quiséssemos. Como as fontes eram controladas por um encarregado, Descartes fez uma analogia com a mente. Ele disse, há uma alma racional nessa máquina. A sua sede é o cérebro, que atua como encarregado da fonte que precisa permanecer no reservatório. Todos os canos da máquina ficam prontos quando se quer estimular, interromper ou alterar o fluxo da água nos canos. Embora filósofos continuem a discutir se o cérebro e a mente são entidades diferentes, a maioria dos psicólogos equiparam a mente às funções do cérebro. Mas, em termos práticos, é muito complexa a distinção entre saúde mental e corporal. As duas estão extremamente interligadas, considerando-se que o estresse mental pode causar dores físicas e o desequilíbrio químico pode afetar o cérebro. O método de promover a cura por indução de estados de transe não é novidade. Muitas culturas antigas, entre elas a egípcia e a grega, não eram estranhas à prática de levar doentes a templos de sono. Para que esses doentes fossem curados enquanto dormiam, sugestionados por sacerdotes especializados e treinados para isso. Em 1027, o médico persa Avicena documentou as características do estado de transe, mas o seu uso como terapia curativa foi praticamente abandonado até ser reintroduzido pelo médico alemão Franz Mesmer, no século XVIII. O tratamento de Mesmer envolvia a manipulação do magnetismo natural ou animal do corpo pelo uso de ímãs e sugestão. Após serem mesmerizadas ou magnetizadas, algumas pessoas sofriam convulsões e depois afirmavam que se sentiam muito melhor. Um pedido ou um comando gentil funde-se a mente em um alto grau de concentração do indivíduo e, nesse estado, o indivíduo está mais suscetível ao poder da sugestão e induz a um estado de sono lúcido, também conhecido como transe hipnótico. Alguns anos mais tarde, o Abade Faria, um monge luso-goês, estudou o trabalho de Mesmer e concluiu que era totalmente absurdo pensar que ímãs eram parte vital do processo. A verdade era ainda mais extraordinária. O poder de entrar em estado de transe ou sono lúcido era totalmente do indivíduo em questão. Nenhuma força especial era necessária, porque o fenômeno dependia apenas do poder de sugestão. Abade Faria definiu seu papel como o de um concentrador que ajudava o paciente a atingir o estado mental necessário. Em sua obra da causa do sono lúcido, ele descreve o seu método. Após selecionar pacientes com a atitude certa, eu peço que eles relaxem, que eles relaxem na cadeira. Eu peço que eles fechem os olhos, concentrem a atenção e pensem no sono. Enquanto eles esperam em silêncio por mais instruções, eu digo em um tom de voz gentil, ou absolutamente autoritário, durmam, e eles caem no sono lúcido. Bom, então, com base no sono lúcido de Abade Faria, o cirurgião escocês James Braid cunhou o termo hipnose em 1843. Esse termo veio a partir do grego hipnos, isto é, sono, acrescido de osis, isto é, condição, hipnose, condição do sono. Braid concluiu que a hipnose não é um tipo de sono, mas sim um estado absolutamente de concentração do indivíduo em uma única ideia. E isso resulta em uma maior propensão a ser sugestionado. Após a sua morte, o interesse em hipnose foi definhando. Até o neurologista francês Jean-Martin Charcot começar a usar o hipnotismo sistematicamente no tratamento da histeria traumática. Esse fato fundamental chamou a atenção de Joseph Brouwer e ninguém mais ninguém menos que Sigmund Freud, que depois questionariam as motivações do indivíduo hipnotizado e descobririam o poder do inconsciente. Experiências e sensações se misturam formando ideias. Ideias similares podem coexistir ou se misturar. Ideias antagônicas resistem uma à outra e se tornam forças conflitantes. Uma ideia é obrigatoriamente favorecida em detrimento de outra. A ideia favorecida permanece na consciência. A ideia desfavorecida abandona a consciência e torna-se uma ideia inconsciente. Johann Herbert foi um filósofo alemão que se dedicou à investigação do funcionamento da mente e, em especial, como ela administra ideias e conceitos. Se cada um de nós tem um número extraordinário de ideias durante a vida, por que é que não ficamos cada vez mais confusos? Para Herbert, a mente precisava usar algum sistema para diferenciar e guardar ideias. Ele também se perguntava por que, embora as ideias continuem existindo indefinidamente, algumas existiam fora do alcance da percepção consciente. Pensamentos e sentimentos contêm energia de acordo com Herbert e atuam uns sobre os outros como ímãs para atrair ou repelir ideias similares ou antagônicas. Duas ideias que não se contradizem unem-se e podem coexistir na consciência. Duas ideias que não podem conviver confortavelmente se repelem e uma delas pode ser expelida para fora da consciência. O filósofo alemão Gottfried Leibniz, do século XVIII, foi o primeiro a explorar a existência de ideias fora do alcance da consciência. Ele as batizou de petites percepções, ou seja, pequenas percepções. Para exemplificar o seu pensamento, ele chamou a atenção para o fato de frequentemente nos lembrarmos de ter visto algo como um detalhe de alguma cena ou alguma coisa, embora não tivéssemos consciência disso naquele momento. Isso significa que percebemos coisas e as armazenamos na memória, mesmo sem ter consciência de que fazemos isso. De acordo com Herbert, as ideias formam-se pela combinação das informações provenientes dos sentidos. O termo que ele usou para ideias, Worsfelung, engloba pensamentos, imagens mentais e inclusive estados emocionais. Esses elementos compõem todo o conteúdo da mente e Herbert não os via como elementos estáticos, mas sim dinâmicos, capazes de se transformar e interagir entre si. Ideias, dizia ele, podem atrair e associar-se a outras ideias e sentimentos, ou repelí-los como ímãs. Ideias similares, como cores e tons, se atraem e se misturam, dando origem a uma terceira ideia mais complexa. Contudo, duas ideias não similares podem continuar a existir sem associação. Isso faz com que enfraqueçam com o tempo até serem finalmente relegadas ao limiar da consciência. Se duas ideias se contradizem de maneira direta, ocorre uma resistência, e conceitos tornam-se forças quando resistem um ao outro. Essas forças se repelem com tamanha energia que uma delas acaba sendo expulsa para fora da consciência, para um lugar que Herbert chamava de estado de tendência e que hoje conhecemos como inconsciente. Herbert via o inconsciente como um depósito para ideias fracas ou subjugadas. Ao propor uma consciência de duas partes, dividida por uma fronteira bem demarcada, Herbert buscava encontrar uma solução estrutural para o mecanismo de administração das ideias numa mente saudável. Mas Sigmund Freud enxergaria um sistema muito mais complexo e revelador do que esse. Freud associaria os conceitos de Herbert às suas próprias teorias sobre os impulsos inconscientes e construiria os alicerces da abordagem terapêutica mais importante do século XX, a psicanálise. A questão fundamental, quem sou eu, vem sendo estudada desde a Grécia Antiga. Sócrates acreditava que a função central da filosofia era tornar o indivíduo mais feliz por meio da autoanálise e do autoconhecimento e proferiu a famosa frase Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. O Desespero Humano, publicado por Soren Kierkegaard em 1849, oferece a autoanálise como uma ferramenta para entender o problema do desespero, Problema esse que ele considerava derivar não da depressão, mas da alienação do eu. Desejo ser um outro que não eu, ser um eu diferente. Tento, portanto, me tornar alguém diferente. Ou eu fracasso e me desprezo por não conseguir, ou eu tenho êxito e abandono o meu verdadeiro eu. Seja como for, me desespero devido ao meu verdadeiro eu. Para fugir do desespero, preciso aceitar o meu verdadeiro eu. Ser quem se é realmente é, na verdade, o contrário de desespero. A ambição desmedida por poder de Napoleão, representado nessa pintura como um estudante, levou a perder de vista o seu verdadeiro eu e a consciência das limitações humanas e a se entregar ao desespero. Kierkegaard classificou diversos graus de desespero. O mais baixo e mais frequente é resultado da ignorância. O indivíduo tem uma ideia equivocada sobre o que o eu significa e não tem a menor consciência da existência ou da natureza do seu eu potencial. Essa ignorância é quase uma bênção e tão inconsequente que Kierkegaard não estava certo se deveria ser classificada como desespero. O verdadeiro desespero ocorre, dizia ele, quando se tem mais consciência de si. Os graus mais profundos de desespero derivam de uma aguda consciência do eu aliada a uma profunda aversão por esse eu. Quando algo dá errado, por exemplo, quando o indivíduo fracassa numa prova de doutorado, ele aparentemente se desespera porque perdeu algo. Mas, numa análise mais atenta, segundo Kierkegaard, torna-se óbvio que o homem não está desesperado por causa do fato de fracassar na prova, mas por causa de si mesmo. O eu que não conseguiu alcançar o seu objetivo se torna intolerável. O indivíduo desejava tornar-se um eu diferente, um doutor, mas agora está preso a um eu fracassado em desespero. Kierkegaard tomou como exemplo um homem que queria se tornar imperador e demonstrou que, por ironia, mesmo que ele conseguisse alcançar o seu objetivo, teria na verdade abandonado o seu antigo eu. Tanto em seu desejo, quanto em sua conquista, ele queria se livrar de si mesmo. Essa negação do eu é dolorosa, é avassalador o desespero de um homem que quer se afastar de si, que não possui a si mesmo, que não é ele mesmo. Não obstante, Kierkegaard propunha uma solução. Concluiu que um homem poderia sentir a paz e a harmonia interna se tivesse coragem de ser seu verdadeiro eu, em vez de querer ser outro. Querer ser quem se é realmente é, na verdade, o oposto do desespero. Kierkegaard acreditava que o desespero desaparece quando paramos de negar quem realmente somos e aceitamos a nossa verdadeira natureza. A ênfase de Kierkegaard na responsabilidade do indivíduo e na necessidade que esse encontre a sua verdadeira essência e o seu propósito de vida é considerada por muitos como o primeiro passo da filosofia existencialista. As ideias de Kierkegaard conduzem diretamente à terapia existencial de R.D. Lange e influenciaram as terapias humanistas praticadas por psicólogos clínicos como Carl Rogers. Segundo Francis Gelton, a personalidade é composta por elementos de duas fontes distintas. A natureza é o que herdamos e o que somos ao nascer. A criação é o que experimentamos a partir do nascimento. Nós podemos aprimorar as nossas habilidades e aptidões por meio de treinamento e aprendizado, mas é a natureza que define os limites até os quais podemos desenvolver os nossos talentos. Tanto a natureza quanto a criação participam da formação da personalidade, mas natureza é o fator determinante. Francis Gelton tinha muitos parentes talentosos, entre eles o biólogo evolucionista Charles Darwin. Não é espantoso, portanto, que Gelton tenha se interessado em descobrir até que ponto as habilidades são herdadas ou aprendidas. Gelton foi o primeiro a ver a natureza e a criação como entidades distintas, cujos efeitos podiam ser medidos e comparados, e a afirmar que as duas eram as únicas responsáveis pela formação da personalidade. Em 1869, Gelton usou a sua própria árvore genealógica, bem como a de juízes, estadistas, militares, cientistas, escritores, adivinhos, remadores e lutadores para pesquisar traços hereditários para o seu livro, O Gênio Hereditário. Como esperava, encontrou mais indivíduos talentosos em determinadas famílias do que na população em geral. No entanto, ele não tinha como atribuir isso somente à natureza, uma vez que muitos benefícios decorriam da criação em lares privilegiados. O próprio Gelton cresceu em uma família abastada, com acesso a condições excepcionais de educação. Gelton realizou vários outros estudos, entre eles, a primeira pesquisa feita em larga escala, um questionário aplicado aos membros da Royal Society, uma academia de ciências de Londres, com perguntas sobre seus interesses e as suas filiações. Publicou os resultados na revista English Man of Science, afirmando que quando a natureza e a criação são obrigadas a competir, a natureza sempre vence. Aspectos externos podem influir, segundo ele, mas nada consegue apagar as marcas profundas da personalidade individual. Contudo, Gelton insistiu que tanto a natureza quanto a criação desempenham um papel essencial na formação da personalidade, e que até mesmo os mais dotados pela natureza podem ser atrofiados por uma criação deficiente. A inteligência é herdada, afirmou Gelton, mas precisa ser cultivada por meio da educação. Em 1875, Gelton iniciou um estudo com 159 pares de gêmeos. O que mais impressionou foi que o grau de semelhança não mudava com a idade. A sua hipótese era de que uma criação compartilhada reduziria as diferenças entre gêmeos conforme fossem crescendo, mas isso não acontecia. A criação parecia não ter a menor influência. O debate natureza versus criação prossegue até os dias de hoje. Alguns aceitaram as teorias de Gelton, inclusive a sua ideia, atualmente conhecida como eugenia, de que as pessoas podem ser procriadas como cavalos de modo a promover determinadas características. Outros preferiram crer que todo bebê é uma tábula rasa ou uma folha em branco e que todos nascem iguais. A maioria dos psicólogos contemporâneos reconhece que tanto a natureza quanto a criação são cruciais para o desenvolvimento humano e interagem de forma complexa. Conhecido como fundador da neurologia moderna, o médico francês Jean-Martin Charcot queria compreender a relação entre psicologia e fisiologia. Durante as décadas de 1860 e 1870 estudou a histeria, termo então utilizado para descrever comportamentos emocionais extremos nas mulheres, os quais se pensava serem decorrentes de problemas no útero. Os sintomas eram choro ou riso excessivos, contorções e movimentos corporais descontrolados, desmaios, paralisia, convulsões e cegueira ou até mesmo surdez temporária. Pela observação de milhares de casos no Hospital Parisiense, Salpêtrière Charcot definiu as leis da histeria, acreditando ter compreendido a doença por completo. Afirmava que a histeria era uma condição herdada, que durava a vida toda e cujos sintomas eram provocados por situações de choque. Em 1882, ele declarou No surto histérico, tudo se desenrola de acordo com regras, que são sempre as mesmas, válidas para todos os países, todas as épocas, todas as raças e, em resumo, são universais. Charcot sugeria que a semelhança entre a histeria e doenças físicas justificariam a busca por causas biológicas, mas seus contemporâneos não aceitaram as suas ideias. Alguns, inclusive, acreditavam que as pacientes histéricas de Charcot agiam induzidas pelas sugestões do médico. Contudo, Sigmund Freud, um dos alunos de Charcot, estava convencido de que a histeria era uma enfermidade física e se interessou por ela. Seria a primeira doença descrita por ele em sua teoria psicanalítica. O médico alemão Emil Kreplin, visto por muitos como fundador da medicina psiquiátrica moderna, acreditava que a maioria das doenças mentais tinham origens biológicas. Em seu livro, Compêndio de Psiquiatria, publicado em 1883, Kreplin apresentou uma classificação detalhada de doenças mentais que incluía a dementia praecox, ou demência precoce, distinguindo-a de demência senis, tais como o mal de Alzheimer. Em 1893, Kreplin descreveu a demência precoce, hoje conhecida por esquizofrenia, como uma série de estados clínicos cujo denominador comum é uma destruição peculiar das conexões internas da personalidade psíquica. Kreplin notou que a doença, marcada por confusões mentais e comportamento antissocial, costumava se manifestar no final da adolescência ou no início da vida adulta. Mais tarde, dividiu-a em quatro subcategorias. A primeira, demência simples, caracteriza-se por um lento declínio e recolhimento. A segunda, paranoia, manifesta-se sob forma de medo e delírios persecutórios. Os pacientes se queixam de estarem sendo perseguidos ou de estarem falando sobre eles. A terceira, a hebefrenia, é caracterizada por um discurso incoerente e com frequência por reações emocionais e comportamentais inapropriadas, como rir alto em situações tristes, como um velório. A quarta categoria, catatonia, é marcada por uma extrema limitação de movimentos e expressões, constantemente expressa sob a forma de rigidez corporal. Tal como passar horas na mesma posição, ou de atividades em excesso, tal como se balançar para frente e para trás repetidamente, sem cessar. As classificações de Kreplin ainda são a base para o diagnóstico da esquizofrenia. Além do mais, investigações pós-morte comprovaram a existência de anormalidades estruturais e bioquímicas, assim como de problemas funcionais nos cérebros de pacientes que sofriam de esquizofrenia. A crença de Kreplin nas origens estritamente biológicas de grande número de doenças mentais teve impacto duradouro no campo da psiquiatria, e muitos distúrbios mentais continuam sendo tratados com medicação nos dias atuais. A consciência é uma experiência interna. Portanto, toda psicologia deve se iniciar pela auto-observação e pelo registro de experiências projetadas com o intuito de expor reações involuntárias. Isso produz dados quantitativos sobre a consciência. A psicologia é o estudo científico da vida mental. Todo ser vivo tem essa experiência interna. Certamente todo ser vivo sempre teve essa experiência. A vida mental começa com o início da vida. A noção de que os animais não humanos possuem mente e são capazes de algum tipo de pensamento remonta aos filósofos da antiga Grécia. Aristóteles supunha que existissem três tipos de mente. A vegetal, a animal e a humana. A mente das plantas estaria preocupada apenas com a nutrição e o crescimento. A mente animal, além de desempenhar essas funções, também seria capaz de experimentar sensações como dor, prazer e desejo, além de provocar movimento. A mente humana poderia fazer tudo isso e raciocinar. Aristóteles afirmou que somente os humanos teriam consciência de si mesmos e seriam capazes de níveis mais altos de cognição. Se a similaridade entre humanos e animais constitui uma questão crítica para os filósofos, para os psicólogos foi mais ainda. No século XV, o filósofo francês René Descartes afirmou que os animais não passavam de máquinas complexas movidas por reflexo. Se Descartes estava certo, observar os animais não traria nenhuma revelação sobre o nosso comportamento. 200 anos depois, entretanto, quando Charles Darwin afirmou que os homens estão ligados geneticamente a outros animais e que a consciência está presente em todas as criaturas, desde as pertencentes à mais baixa escala evolucionária até nós, tornou-se claro que os experimentos com animais poderiam ser bastante reveladores. Essa foi a posição assumida pelo médico, filósofo e psicólogo alemão Wilhelm Wendt, que descreveu uma linha contínua da vida, abrangendo desde o menor animal até o homem. Na obra Fundamentos da Psicologia Fisiológica, Wendt defendeu que a consciência é uma propriedade universal de todos os seres vivos e foi assim desde o início do processo evolucionário. Para ele, a própria definição de vida envolve algum tipo de atividade mental. A partir da observação, portanto, devemos considerar altamente provável a hipótese de que os primórdios da vida mental remontam ao início da vida em geral. A questão da origem do desenvolvimento mental, por conseguinte, resolve-se da mesma forma que a questão da origem da vida, declarou ele. Wendt levou o debate adiante, afirmando que mesmo os organismos mais simples, como os protozoários, têm algum tipo de mente. Esta última afirmação surpreende ainda nos dias atuais, quando muito pouca gente pensaria na possibilidade de um animal unicelular possuir algum vestígio de capacidade mental, mas causou muito mais impacto quando foi enunciada pela primeira vez há 100 anos atrás. Wendt, que gostava de testar suas teorias, é chamado com frequência de o pai da psicologia experimental, por ter criado o primeiro laboratório formal de psicologia experimental do mundo na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. Seu objetivo com isso era realizar pesquisas sistemáticas sobre a mente e o comportamento humano, testando inicialmente processos sensoriais básicos. O laboratório de Wendt inspirou outras universidades americanas e europeias a montar os seus próprios departamentos de psicologia, muitos dos quais usaram como modelo o laboratório pioneiro de Wendt e foram dirigidos por antigos alunos seus, como Edward Tietzner e James Kettle. Wendt acreditava que o único objetivo da psicologia experimental é a descrição exata da consciência. Embora considerasse a consciência uma experiência interna, estava interessado apenas na forma imediatamente real ou aparente dessa experiência. Isso o levou a um estudo do comportamento, que podia ser investigado e descrito por meio da observação direta. Wendt dizia haver dois tipos de observação, a externa e a interna. A observação externa ocupa-se do relato de eventos visíveis no mundo exterior e é útil para a compreensão de algumas relações, tal como a causa e efeito em corpos físicos, como, por exemplo, em testes de estímulo e resposta. Se um choque elétrico é aplicado às terminações nervosas de um sapo morto, os músculos correspondentes contraem-se e fazem as pernas do sapo se mexerem. O fato disso ocorrer com animais mortos indica que esses movimentos não dependem da consciência. No caso de seres vivos, tais movimentos são à base do comportamento automático, que chamamos de reflexo. Como, por exemplo, afastar a mão imediatamente quando se toca em algo quente. O segundo tipo de observação é a interna, denominada introspecção ou auto-observação. Envolve o reconhecimento e o registro de eventos internos como pensamentos e sentimentos. É crucial para a pesquisa, pois fornece dados sobre o funcionamento da mente. Wendt se interessava pela relação entre os mundos interno e externo, que não via como mutuamente excludentes, mas sim interativos, descrevendo-a como uma relação física e psíquica. Ele passou a se concentrar no estudo de sensações humanas, como a sensação visual de luz, por considerá-las agentes que ligam o mundo físico externo ao mundo mental interno. Em uma das suas experiências, Wendt pediu que as pessoas relatassem as suas sensações ao verem um sinal de luz, programado para produzir uma cor específica com determinado brilho e por um tempo definido. Desse modo, garantia-se que todos os participantes tivessem exatamente o mesmo estímulo, permitindo comparar as respostas e repetir o experimento depois, se necessário. Ao insistir nessa possibilidade de replicação, Wendt impôs um padrão que seria seguido por todos os experimentos psicológicos subsequentes. O intuito de Wendt com seus testes sensoriais era investigar a consciência humana em termos mensuráveis. Ele se negava a encarar a consciência como experiência incognoscível e subjetiva, que é única para cada indivíduo. Nos experimentos com luz, ele estava particularmente interessado em determinar quanto tempo uma pessoa demorava após receber algum tipo de estímulo para ter uma reação voluntária, e não uma reação involuntária. E usou muitos instrumentos para medir com precisão essas reações. E tinha interesse tanto em saber o que havia em comum nos relatos dos participantes, quanto nas aparentes diferenças individuais. As sensações puras, declarou Wendt, têm três parâmetros, qualidade, intensidade e modalidade do sentido. Por exemplo, determinado perfume pode ter um aroma doce. Pode ser nítido, porém leve, e agradável ao olfato, enquanto é provável que um rato morto exale um cheiro enjoativo, forte e fedorento. Toda consciência tem origem nas sensações, disse Wendt, mas essas não são internalizadas como informações sensoriais puras. Em vez disso, são percebidas como algo já coletado ou como um composto de representações, como por exemplo, um rato morto. Wendt definia isso como imagens de um objeto ou de um processo no mundo externo. Dessa maneira, ao vermos, por exemplo, um rosto com determinadas feições, formato de boca, cor dos olhos, tamanho do nariz e daí por diante, podemos reconhecê-lo como pertencente a alguém conhecido. Baseado em seus experimentos sensoriais, Wendt declarou que a consciência consiste em três principais categorias de ação, representação, vontade e sentimento, que juntas dão a impressão de um fluxo unitário de eventos. Representações dividem-se em percepções, se representarem a imagem mental de um objeto percebido no mundo exterior, tal como uma árvore, no nosso campo de visão. E intuições, caso representem atividades subjetivas, ou seja, lembrar de uma árvore ou imaginar um unicórnio. Wendt nomeou o processo pelo qual uma percepção ou uma intuição tornam-se evidentes na consciência de apercepção. Você pode, por exemplo, perceber um barulho alto repentino e, em seguida, ter a apercepção de que é um sinal de alerta, indicando que será atropelado por um carro se não sair a tempo do seu caminho. A categoria das vontades da consciência se caracteriza pela maneira como intervém no mundo externo. Ela expressa a nossa volição, ou vontade, por assim dizer, desde levantar um braço ou a escolher usar uma roupa vermelha. Esse formato de consciência não pode ser controlado ou medido por experimentos. Contudo, Wendt considerava possível quantificar a terceira categoria de consciência, os sentimentos, por meio de relatos subjetivos dos participantes da experiência, ou medindo níveis comportamentais como tensão, relaxamento e excitação. Para Wendt, o desenvolvimento psicológico de uma pessoa é determinado não só por sensações, mas também por complexas influências sociais e culturais, que não podem ser replicadas ou controladas em condições experimentais. Entre essas influências, Wendt incluiu religião, linguagem, mitos, história, arte, leis, costumes, discutindo elas em A Psicologia Cultural, uma obra de dez volumes que escreveu durante os últimos vinte anos da sua vida. Entre as contribuições da cultura para a consciência, Wendt dava destaque especial para a linguagem. Qualquer forma de comunicação verbal tem origem numa impressão geral ou uma ideia unificada de algo que desejamos dizer. Tendo apercebido esse ponto de partida genérico, passa-se então a escolher palavras e frases que a expressem. Enquanto falamos, monitoramos o nível de precisão com que estamos expressando o significado almejado. Podemos dizer, não, não é isso que eu quero dizer, e escolher outras frases e outras palavras que traduzam melhor as nossas ideias. O ouvinte precisa compreender o que o falante tenta comunicar, mas as palavras em si podem não ser tão importantes quanto a impressão geral do ouvinte, ainda mais se emoções intensas estiverem envolvidas. Como prova de que usamos esse processo, Wendt aponta que é frequente lembrarmos o significado geral do que uma pessoa disse, mesmo muito depois de esquecermos as palavras exatas empregadas. A habilidade de usar uma verdadeira linguagem em oposição a simplesmente trocar símbolos e sinais é hoje considerada pela maioria dos psicólogos a principal diferença entre os seres humanos e o restante do reino animal. Pode haver algumas exceções, por exemplo, os primatas não humanos, como o chimpanzé, mas a linguagem é geralmente considerada uma habilidade humana muito importante para a consciência. A definição de consciência continua a ser discutida, mas desde a época de Wendt não sofreu alterações fundamentais. O nível de consciência dos animais ainda não foi determinado, mas levou à criação de um código de ética especial para experimentos, criação intensiva e esportes violentos envolvendo animais, como caçadas e touradas. Uma grande preocupação é determinar se os animais sentem desconforto, medo e dor da mesma forma que nós. A questão fundamental quais animais possuem consciência e auto-percepção ainda não foi respondida, mas poucos psicólogos hoje afirmariam, como fez Wendt, que os protozoários microscópicos estejam entre eles. O termo consciência geralmente é usado para se referir à percepção que o indivíduo tem dos seus próprios pensamentos, sensações, sentimentos e memórias. Presumimos que está sempre presente, salvo quando temos alguma dificuldade, como quando tentamos fazer algo em um estado de extremo cansaço. Mas, se concentrarmos o pensamento nessa nossa percepção, logo notamos que as experiências da nossa consciência estão sempre mudando. Assistir esse vídeo, por exemplo, pode levar você a recordar experiências passadas ou desconfortos do presente que interrompem a sua concentração. Planos para o futuro podem lhe ocorrer espontaneamente. Refletir sobre as experiências da consciência nos faz perceber que os nossos pensamentos estão sempre mudando e, no entanto, parecem surgir juntos, fundir-se e avançar como um todo. O psicólogo americano William James comparou essas experiências diárias de consciência a um rio que flui continuamente, a despeito de ocasionais interrupções e mudanças de direções. As metáforas mais naturais para descrever o fenômeno são o rio ou o fluxo. A partir de agora, para nos referirmos a esse fenômeno, adotaremos o termo fluxo de pensamento ou de consciência, declarou James. Sua célebre descrição sobre o fluxo de consciência é algo com que praticamente todos nós podemos nos identificar, porque podemos senti-lo. Não obstante, James observou que é, ao mesmo tempo, muito difícil defini-lo. Quando digo que todo pensamento faz parte de uma consciência individual, um dos termos em questão é justamente consciência individual. A tarefa filosófica mais difícil que existe tem uma longa tradição. Os antigos gregos refletiam sobre a mente, mas sem usar o termo consciência ou qualquer outro equivalente. Entretanto, eles debatiam se, de fato, existiria algo separado do corpo físico. No século IV a.C., Platão propôs uma distinção entre corpo e alma, mas Aristóteles argumentou que mesmo se houvesse uma distinção, os dois não poderiam existir separadamente. A consciência parece ser um fluxo de pensamentos. Esses pensamentos são inteiramente separados uns dos outros. Cada pensamento é seguido de outro e assim sucessivamente. E, no entanto, eles se unem de alguma maneira e nos dão a sensação de consciência unificada. Isso acontece porque pensamentos que são percebidos por nós, ao mesmo tempo, formam uma pulsação dentro do fluxo de consciência. Essas pulsações nos fazem saltar de uma conclusão ou ponto de repouso para outra. Mas elas continuam a avançar. A nossa consciência está em constante evolução. Nós sabemos o significado de consciência, contanto que ninguém nos peça para defini-lo. René Descartes, na metade do século XVII, foi um dos primeiros filósofos a tentar descrever a consciência, propondo que ela habitava uma esfera imaterial que batizou de domínios do pensamento. Isso em oposição aos domínios físicos das coisas materiais, que chamou de substância extensa. Contudo, acredita-se a John Locke, filósofo inglês do século XVII, o conceito moderno de consciência como uma passagem constante de percepções individuais. James se interessou pela ideia de Locke, de passagem de percepções, e também pelo trabalho de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. Kant ficara impressionado pela maneira como as experiências se unem, observando que se ouvirmos um barulho e sentimos dor ao mesmo tempo, costumamos registrar as duas coisas como um único evento. Ele chamou esse fenômeno de unidade de consciência, um conceito que influenciou muitos filósofos posteriores, entre eles William James. James considerava seu propósito fundamental da consciência, sobreviver. No entanto, James achava difícil imaginar a estrutura da consciência unificada. Ele a comparou a um grupo de doze homens. Selecione uma dúzia de palavras, pegue doze homens e dê uma palavra para cada um. Em seguida, disponha-os em uma fila ou próximos um do outro e deixe que cada um pense em sua palavra, com tanta intensidade quanto for capaz. Nenhum deles terá a consciência da frase toda. Se a consciência é um fluxo de pensamentos distintos, James achava difícil entender como eles se uniam. Segundo ele, a ideia de A mais a ideia de B não é igual à ideia de A mais B. Dois pensamentos somados não formam uma ideia. É mais provável que deem origem a uma ideia totalmente nova. Por exemplo, se o pensamento A é são nove horas e o pensamento B é o trem sai às nove e duas, um pensamento C, eu vou perder o trem, pode ser o resultado. James concluiu que a maneira mais simples de entender como os pensamentos dentro do fluxo de consciência se concatenam para fazer sentido seria supor que as coisas que são conhecidas ao mesmo tempo são captadas numa única pulsação daquele fluxo. Alguns pensamentos ou sensações, acreditava ele, estão inevitavelmente conectados, como no exemplo de Kent, ouvir um barulho e sentir dor no mesmo exato momento. Porque os pensamentos que penetram simultaneamente na nossa consciência se unem e formam uma pulsação ou corrente dentro do fluxo. Podemos ter muitas dessas correntes fluindo na consciência, algumas com rapidez, outras mais devagar. James afirmava que existem inclusive pontos de repouso nos quais fazemos uma pausa para formar imagens mentais que podem ser retidas e contempladas longamente. James chamava os locais de descanso de partes substantivas e as correntes em movimento de partes transitativas e sustentava que o nosso pensamento está em constante deslocamento de uma parte substantiva para a outra, impulsionado pela força das partes transitivas ou correntes. Somos, portanto, de fato arremessados de uma conclusão à outra pelo fluxo constante de pensamentos, cujo propósito é nos fazer avançar sempre da mesma forma. Não há conclusão, a consciência não é uma coisa, mas um processo em constante evolução. James também chamou a atenção para a natureza pessoal da consciência, declarando que pensamentos não podem existir dissociados de um pensador. São pensamentos seus ou meus. Cada um é possuído por alguém e nunca é visto diretamente por um pensamento de outra consciência pessoal que não seja a sua. E são esses pensamentos, conectados como os sentimos conectados, que dão forma ao eu. Já que não é possível separar os pensamentos do eu, James concluiu que a investigação do eu deveria ser o ponto de partida da psicologia. Os psicólogos experimentais não concordavam, pois o eu não se presta a experimentos. Mas James achava que era suficiente trabalhar com a nossa compreensão de um eu que faz certas coisas e sente de determinadas maneiras. A isso, ele dava o nome de eu empírico, que se manifesta por seu comportamento e que era constituído de diversas partes. O eu material, o eu espiritual e o eu social. Todos eles passíveis de serem estudados por meio da introspecção. Nos estágios iniciais da sua pesquisa sobre consciência, James percebeu que as emoções desempenham um papel importante na vida cotidiana e desenvolveu com seu colega Cole Lange uma teoria sobre como as emoções se relacionam com as nossas ações e comportamentos. Segundo a teoria das emoções, James Lange, as emoções derivam das percepções da mente consciente acerca das nossas condições fisiológicas. Para ilustrar essa teoria, James usou o exemplo de alguém que vê um urso e sai correndo. A pessoa não vê o urso, sente medo e foge só porque tem medo. O que realmente acontece é que a pessoa vê o urso e sai correndo, e o sentimento consciente de medo é originado pela ação de sair correndo. Isso contradiz o que a maioria das pessoas supõe, mas para James era a percepção da mente acerca dos efeitos físicos de correr. Respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado e transpiração intensa, que se traduzia na emoção de medo. Outro exemplo, de acordo com essa teoria, é o fato de nos sentir felizes por ter consciência de estar sorrindo, não que primeiro tenhamos que nos sentir felizes para depois sorrir. A abordagem de James sobre o modo como julgamos algo verdadeiro ou não, está ligada a suas teorias sobre a consciência. James alegava que a verdade emerge dos fatos, mas ocorre que fatos em si não são verdadeiros, eles apenas são. A verdade é uma função das nossas crenças que tem início e fim entre si. James definiu como crenças verdadeiras aquelas consideradas úteis por quem acredita nelas. Esta ênfase na utilidade das crenças é o cerne da tradição filosófica americana do pragmatismo, essência do raciocínio de James. James postulava que no decorrer da vida estamos testando de modo contínuo verdades, comparando-as entre si e nossas crenças conscientes continuam sendo alteradas. Uma vez que as velhas verdades são modificadas e às vezes até substituídas por novas verdades. Essa teoria é especialmente relevante para a maneira como toda pesquisa científica progride, as de psicologia inclusive. James citou como exemplo a descoberta do elemento radioativo rádio por Pierre e Marie Curie em 1902. Em suas investigações, o casal Curie percebeu que o rádio dava a impressão de emitir quantidades ilimitadas de energia, o que por um momento pareceu contradizer nossas ideias sobre toda a organização da natureza. Entretanto, após refletir melhor sobre essa revelação, eles concluíram que embora amplie nossos antigos conceitos sobre energia, ela pouco altera a natureza deles. Nesse caso, o conhecimento científico do casal Curie foi questionado e modificado, mas o cerne das suas verdades permaneceu intacto. O período que se seguiu à morte de James abrigou a ascensão do behaviorismo e um declínio do interesse pela consciência. Por consequência, pouco foram os estudos sobre o assunto, no período entre o início da década de 1920 até os anos de 1950. Uma exceção importante foi o movimento Gestalt, de origem alemã, defensor da ideia de que o cérebro opera de maneira holística, levando em consideração as experiências da consciência por inteiro e não de eventos separados. Assim, quando olhamos para uma imagem, não vemos apenas pontos, linhas e formas distintas, mas um todo repleto de significado. Esse conceito está por trás da frase hoje famosa da Gestalt, o todo é maior que a soma das partes. Contudo, desde a década de 1980, psicólogos e neurologistas desenvolveram um novo campo de pesquisa chamado Estudos da Consciência, cujo foco recai sobre duas áreas principais de interesse. O conteúdo da consciência relatado por pessoas consideradas normais e saudáveis e a consciência cujo estado de percepção tenha sido de algum modo danificado. No segundo grupo, incluem-se casos de indivíduos em estado vegetativo persistente. Casos esses em que pacientes em coma acordam e respiram por conta própria, mas aparentemente perderam todas as funções superiores do cérebro. A intenção de ambas as correntes de estudo é encontrar maneiras mais objetivas possíveis de acessar a consciência e entender seus mecanismos ocultos, tanto físicos quanto psicológicos. A neurociência moderna conseguiu demonstrar a existência de mecanismos da consciência. Nos últimos anos do século XX, o biólogo molecular e biofísico britânio Francis Crick revelou que a consciência está relacionada a uma parte específica do cérebro, a área do córtex pré-frontal, que está envolvida em processos mentais como o planejamento, a resolução de problemas e o controle comportamental. Pesquisas realizadas pelo neurocientista colombiano Rodolfo Linas ligam a consciência às atividades do tálamo em conjunto com o córtex cerebral. O tálamo, uma estrutura localizada no centro do cérebro, é responsável por manter as vibrações no interior do órgão em determinadas frequências. Caso esse padrão de vibração seja modificado por uma infecção ou por causas genéticas, o indivíduo pode sofrer distúrbios neurológicos, como por exemplo epilepsia, mal de Parkinson ou enfermidades psicológicas como depressão. Mas quando se trata de definir consciência, as tentativas modernas continuam imprecisas e de difícil aplicação. O neurocientista americano Antônio Damasio, por exemplo, chama de consciência a sensação do que acontece e a define como a percepção de um organismo sobre si mesmo e também sobre aquilo que está ao seu redor. Como observou James há mais de 100 anos, é difícil definir consciência. A versão de 1890 do livro Os Princípios da Psicologia de James continua sendo publicada e as suas ideias influenciaram diversos psicólogos, bem como cientistas e pensadores de outras áreas. A aplicação da sua filosofia pragmática aos fatos, dando enfoque não ao que é verdade, mas aquilo em que é útil acreditar, ajudou a psicologia a se afastar do problema da separação entre corpo e mente e partir para estudos mais proveitosos sobre os processos mentais, tais como a atenção, memória, raciocínio, imaginação e intenção. James defendia que a sua abordagem ajudará a afastar filósofos e psicólogos de abstrações, princípios fixos, sistemas fechados e pretensos conceitos e origens absolutos. A sua insistência numa única visão interiça dos eventos, incluindo os efeitos que os ambientes diferentes exercem sobre as nossas ações, em oposição à abordagem introspectiva e estruturalista de dividir as nossas experiências em pequenos detalhes, moldou também a nossa compreensão de comportamento. Antes de James começar a ensinar a matéria na Universidade de Harvard, em 1875 não havia cursos independentes de psicologia disponíveis em nenhuma instituição americana. Vinte anos depois, cerca de 24 universidades americanas haviam reconhecido a psicologia como uma disciplina acadêmica autônoma e ofereciam diplomas desse curso. Durante esse período, também foram lançadas três revistas especializadas e foi fundada uma organização profissional, a Associação Americana de Psicologia. James apresentou a psicologia experimental aos Estados Unidos, mesmo dizendo odiar o trabalho de laboratório. No entanto, ele o fazia por ter concluído que era o melhor jeito de provar ou refutar uma teoria. Mas continuou a valorizar a introspecção como uma ferramenta de descoberta, em especial no que dizia respeito aos processos mentais. A mudança na percepção da psicologia e suas preocupações de um assuntozinho desagradável, palavras de James, para uma disciplina extremamente proveitosa, deve muito ao trabalho de William James. No ano de 1977, em um discurso comemorativo ao aniversário da Associação Americana de Psicologia, David Kret, então professor emérito de Psicologia da Universidade da Califórnia em Berkeley, referiu-se a James como o pai da psicologia. O desenvolvimento humano é determinado pela natureza. Ele repete o nosso arquivo ancestral. Uma criança tem tendências animalescas e passa por diversos estágios de crescimento. Na adolescência, o impulso evolucionário perde a força. Esse é um período de mudanças individuais. Durante esse período selvagem e anárquico, os adolescentes ficam a cada dia mais sensíveis, inconsequentes e autocríticos, com tendências depressivas. Da criança surge, então, o adulto, um ser mais civilizado e de condição superior. A adolescência é um novo nascimento. A palavra adolescência significa literalmente brotar, da palavra latina adolescere. Na teoria, descreve um estágio distinto entre a infância e a vida adulta, mas na prática define apenas o período dos 13 aos 19 anos de idade. Na maior parte do Ocidente, o conceito de adolescência não foi reconhecido até o século XX. Antes dele, a infância terminava quando a vida adulta começava, numa determinada idade, em geral aos 18 anos. O psicólogo e educador pioneiro Stanley Hall foi o primeiro acadêmico a explorar o assunto em seu livro, Adolescence, de 1904. Influenciado pela teoria darwinista da evolução, Hall acreditava que todas as infâncias, sobretudo no que diz respeito ao comportamento e o desenvolvimento físico inicial, refletiam o curso das mudanças evolucionárias e que cada um de nós se desenvolvia de acordo com o nosso arquivo ancestral. Uma influência fundamental para Hall foi o movimento de músicos e poetas alemães do século XVIII, Sturm und Drang. Significa a tempestade e ímpeto que postulava uma completa liberdade de expressão. Para Hall, a adolescência era como Sturm und Drang. Ele a considerava um estágio de agitação emocional e de rebelião, no qual o comportamento variava entre mau humor silencioso e atitudes selvagens e arriscadas. A adolescência, declarou ele, anseia por sentimentos fortes e sensações novas. Monotonia, rotina e detalhes lhe são intoleráveis. A consciência de si e do ambiente se intensifica muito. Tudo é sentido de maneira mais aguda. Busca-se a sensação por si mesmo. Muitos achados de Hall encontram eco nas pesquisas contemporâneas. O psicólogo acreditava que os adolescentes eram altamente suscetíveis à depressão e propôs uma curva de desesperança, cujo início é aos 11 anos de idade. Atinge o pico aos 15 e, a partir daí, começa a decair de modo regular até os 23 anos. Pesquisas modernas acusam um padrão similar. As causas da depressão identificadas por Hall soam familiares para nós. Suspeita de rejeição, falhas de caráter aparentemente insuperáveis e fantasia com um amor inatingível. Para Hall, a autoconsciência adolescente levava a autocrítica e a censura de si e dos outros. Essa visão antecipa estudos posteriores, segundo os quais as habilidades de raciocínio avançadas dos adolescentes permitem que eles leiam nas entrelinhas, mas ao mesmo tempo ampliam a sensibilidade com que enfrentam as situações. Até a afirmação de Hall de que o envolvimento com o crime é muito mais comum nessa fase, atingindo seu ponto máximo aos 18 anos, continua sendo verdadeira. Mas Hall não era totalmente negativa em relação à adolescência. Como ele escreveu em uma das suas obras, a adolescência é um novo nascimento, uma vez que os traços humanos mais elevados e completos têm nela sua origem. Portanto, para ele, a adolescência era, na verdade, um começo necessário de algo muito melhor. Os experimentos de bingos com a memória demonstraram que o esquecimento é mais rápido nas primeiras nove horas. Conteúdos esquecidos podem ser reaprendidos com mais rapidez do que conteúdos novos aprendidos pela primeira vez. Conteúdos significativos são lembrados por cerca de dez vezes mais tempo do que conteúdos insignificantes ou aleatórios. Recordamos por mais tempo assuntos que continuamos a estudar após dominar, além do aprendizado. Sessões de aprendizagem repetidas durante um intervalo maior de tempo intensificam a memorização de qualquer assunto. Itens localizados próximos do início ou do final de uma série são lembrados com mais facilidade. Em 1885, Herman Ebingos tornou-se o primeiro psicólogo a realizar um estudo sistemático do aprendizado e da memória por meio de um longo e exaustivo experimento consigo próprio. Filósofos como John Locke e David Hume haviam alegado que o ato de recordar envolve associação, agrupando coisas ou ideias por características semelhantes como tempo, lugar, causa ou efeito. Ebingos decidiu testar os efeitos da associação sobre a memória, registrando os resultados de maneira matemática para verificar se a memória seguia padrões identificáveis. Ebingos começou por memorizar listas de palavras, verificando em seguida de quantas conseguia se lembrar. Para evitar o uso de associação, criou 2.300 sílabas sem sentido, todas formadas por três letras e estruturadas no formato básico de consoante e vogal consoante. Por exemplo, Z, U, C, Q, A, X, etc. Ele agrupou essas sílabas em listas e olhava para cada uma por uma fração de segundo, parando por 15 segundos antes de ir para a lista seguinte. Repetiu o processo até ser capaz de recitar uma série de sílabas com rapidez e precisão. Ebingos testou listas de tamanhos variados e com diferentes intervalos de aprendizagem, anotando a velocidade da memorização e do esquecimento. Percebeu que podia memorizar conteúdos com sentido, como poemas, com uma facilidade 10 vezes maior do que as listas sem sentido. Notou também que, quanto mais vezes os estímulos, as sílabas sem sentido eram repetidas, menos tempo era necessário para reproduzir a informação memorizada. As primeiras repetições provaram ser mais eficazes para memorizar uma lista. Ao examinar os resultados em busca de dados sobre esquecimento, Ebingos descobriu que, como esperava, tendia a esquecer com menos rapidez as listas que passaram mais tempo memorizando, e que a reprodução do que foi memorizado era melhor logo após o aprendizado. Ebingos também revelou um padrão inesperado de retenção na memória. Sua experiência mostrou que, em geral, ocorre uma perda rápida de recordação na primeira hora, seguida por uma perda ligeiramente menor, de modo que, após 9 horas, cerca de 60% do conteúdo é esquecido. Passadas 24 horas, cerca de 2 terços de qualquer coisa memorizada serão esquecidos. Transformados em gráficos, esses dados apontam uma curva de esquecimento característica, que começa com uma queda vertiginosa seguida por um suave declive. A pesquisa de Ebingos abriu caminho para uma nova linha de questionamento e ajudou a estabelecer a psicologia como uma disciplina científica. Seus métodos meticulosos continuam a servir de modelo para a experimentação psicológica nos dias atuais. Em 1859, Charles Darwin divulgou a sua teoria da evolução em A Origem das Espécies, fornecendo as bases para se debater se a inteligência era fixada por heranças genéticas ou se poderia ser modificada pelas circunstâncias. No começo da década de 1880, o seu primo Francis Galton realizou testes com as habilidades cognitivas de cerca de 9 mil londrinos, e concluiu que a inteligência básica era determinada pelo nascimento. Por volta da mesma época, Wilhelm Wendt sugeriu a ideia de haver um quociente de inteligência, o famoso QI, e esboçou tentativas de medi-lo. O trabalho de Wendt serviu de inspiração para estudos medidores das habilidades mentais realizados pelo psicólogo americano James Kettle e constituiu a base para pesquisas de Alfred Binet sobre a inteligência humana. Testes de inteligência só podem medir as habilidades mentais de um indivíduo em determinada hora e em determinado contexto. As habilidades variam em um curto período de tempo, mudam também a longo prazo, como parte do processo de desenvolvimento. A inteligência varia ao longo da vida. A inteligência individual não tem uma quantidade fixa. Sinais psicológicos de terror ou angústia sem motivo aparente podem ser resultado de uma ideia subconsciente que a terapia revela estar relacionada a um incidente traumático anterior. Isso pode levar, em casos extremos, à dissociação, isto é, à existência de duas consciências separadas. A partir de meados de 1880 e até 1910, houve um grande interesse pelo distúrbio da dissociação, isto é, quando alguns processos mentais se separam da sua consciência ou da sua personalidade cotidiana. A dissociação moderada, em que o mundo assemelha-se a um sonho ou algo irreal, é comum e afeta a maioria das pessoas em algum período da vida. É frequentemente causada por doenças como a gripe ou drogas, como o álcool, e pode ocasionar uma perda de memória parcial ou total durante ou após o período de dissociação. Em casos raros, descritos na época como distúrbio de múltipla personalidade, o indivíduo parece ter duas ou mais personalidades distintas. Esses exemplos extremos são hoje classificados como distúrbio de identidade dissociativa. O médico e filósofo francês Pierre Janet é reconhecido como o primeiro a estudar e descrever a dissociação como um problema psiquiátrico. No final dos anos de 1880 e o início da década de 1890, Janet trabalhou no Hospital Salpetrier, em Paris, onde atendeu pacientes que sofriam de histeria. Publicou estudos sobre casos de várias mulheres que apresentavam sintomas extremos. Uma paciente chamada Lucie, por exemplo, era geralmente calma, mas de uma hora pra outra ficava agitada, chorava e parecia aterrorizada sem razão aparente. Parecia ter três personalidades diferentes, as quais Janet nomeou de Lucie I, Lucie II e Lucie III. E as assumia sem qualquer aviso, sobretudo quando estava hipnotizada. Lucie I possuía apenas suas próprias memórias, bem como Lucie II. Mas Lucie III podia relembrar eventos relacionados às três personalidades. Significativo era o fato de Lucie III recordar uma experiência traumática que lhe ocorreram aos sete anos de idade durante as férias, em que se sentira aterrorizada por dois homens escondidos atrás de uma cortina. O drama da infância de Lucie concluiu que Janet era a causa da sua dissociação. Ter o corpo na postura de quem está aterrorizado é sentir a emoção do terror. E se essa postura é causada por uma ideia subconsciente, o paciente terá apenas a emoção em sua consciência. E não saberá por que se sente daquela maneira. Quando tomada pelo terror, Lucie dizia, estou com medo e não sei porquê. O inconsciente, disse Janet, está tendo um sonho. Ele vê os homens atrás da cortina e coloca o corpo numa postura de terror. Janet dizia ainda acreditar que eventos traumáticos e estresse podiam ocasionar dissociação em qualquer pessoa predisposta. Janet chamou de subconsciente a parte da mente que acreditava ser a responsável pelo comportamento incomum e perturbado. Mas Sigmund Freud considerou o termo vago demais e resolveu batizar de inconsciente, a fonte dos problemas mentais dos seus pacientes. Freud, além disso, levou adiante as ideias de Janet e declarou que a dissociação era um mecanismo de defesa universal. A obra de Janet foi negligenciada durante décadas, pois o uso da hipnose na investigação e no tratamento das doenças mentais estava desacreditado. Contudo, desde o final do século XX, o seu trabalho tem atraído o interesse de psicólogos que estudam os distúrbios dissociativos. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual desses temas você mais gostou, para eu saber que você viu o vídeo até aqui. Nós nos veremos em breve na aula 2, Behaviorismo. É muito, muito bom esse assunto. Portanto, até breve, meus irmãos e até breve, minhas irmãs. Nada ficará no nosso caminho.